E aí, como é que vocês estão? Gente, quanto tempo eu não apareço aqui? Enfim, saudades, tô aqui ó, de novo pra dar um oi pra vocês E hoje eu passei o dia inteiro sozinho nesse dia Quero gravar um vídeo Então eu decidi que eu vou fazer uma rotina noturna Vou fazer uma comida pra mim Vou fazer o meu skincare Vou assistir alguma coisa E eu vou mostrar tudo pra vocês Então esse vídeo vai ser tipo relembrando os velhos tempos, tá? Vai ter receita, o dia que vocês gostam Make um vlog junto também Vai ter tudo Já tá cansando meu braço, pera, deixa eu colocar vocês em um lugar Aí, foi Então antes de eu explicar onde eu tô, antes de começar esse vídeo Já deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E bora lá que vocês vão ser a minha companhia de hoje à noite Começando aqui onde eu estou Eu aluguei esse apartamento por uma noite Porque eu pensei, quero fazer alguma coisa diferente, sabe? Trabalhar em um lugar diferente Então hoje é domingo Eu tinha que gravar bastante coisa Então eu passei o dia todo gravando E agora que chegou a noite Eu vou fazer umas coisinhas assim, mais vibe, mais pra mim, entendeu? Deixa eu mostrar pra vocês o apartamento, ele é bem bonitinho Ó, aqui é a porta E aqui é como ele é A gente começa pela sala E aí tem esse sofá aqui que vira cama também Tem esses negócios na parede que eu achei uma vibe também Aqui essa cozinha E não, eu aluguei só pela cozinha Eu achei ela muito bonita Como eu ia passar o dia todo sozinha Eu trouxe minha Alexa pra ouvir uma música, né? Mas aí, vindo pra cá Temos uma lavanderia Que é pequenininha, mas Tem tudo, acho que precisa Aqui tem o banheiro Olha, ele é bem bonitinho também É pequeno Mas assim, rolou um negócio Preciso falar pra vocês Hoje de manhã, na hora de vir pra cá O moço do ano daqui Falou que o chuveiro tinha queimado Aí eu falei, mentira Aí ele perguntou se eu queria ir pra outro apartamento Mas eu falei que não Que tudo bem, o chuveiro queimado Porque era só um dia Então eu tomei banho no gelado Agora há pouco E assim, não foi legal Mas eu sobrevivi Mas aí, ó Chegando no quarto Aqui tem umas coisas que eu tava usando pra gravar E aí tem esta TV aqui Que eu nem liguei ainda Que não deu tempo Aqui tem a cama Sério, eu achei muito bonito esse apartamento Eu queria que fosse meu A iluminação, ó É bem bonita também E aí aqui, ó Ele tem Isso aqui que dá uma divisória Que aqui tem mais uma cama Se quiser, vai ficar seis pessoas aqui E aqui tem uma escrivaninha ainda também Oiê E é isso Enfim, ele é bem bonitinho Agora eu preciso ir no mercado Agora são sete Nossa, dezenove e dezenove Alguém tá pensando em mim Agora eu preciso ir no mercado Comprar as coisas pra eu poder fazer A receita que eu quero fazer Vai ser uma receita assim Que eu já adianto Bem de preguiçoso mesmo Pois trabalhei o dia inteiro E eu não quero ficar cozinhando horrores Então se você gosta de receita fácil Se liga que essa aqui Vai dar pra você fazer Vou colocar um tênis E aí a gente vai no mercado O que o apartamento tem de bonito O elevador tem de judiado Coitado Mas o importante é que ele sobe 10, sei se não importa Ó, coloquei uma blusa Porque eu acho que deve estar Meio friozinho lá fora E eu não sei onde tem mercado Então eu tô indo pro shopping Porque eu acho que No shopping deve ter mercado, né Eu sei que fica uma quadrada aqui o shopping Mas mercado sabe Deus Vamos caçar Meu, nem consegui gravar no mercado Porque faltava 10 minutos pra fechar E aí a mulher tava me acelerando já Mas consegui comprar As coisas que eu queria E o pior é que era na rua Do apartamento que eu tô E eu fui até o shopping Andei Depois de voltar tudo Mas comprei Eu tô com uma fome Porque eu só almocei E não parei até agora Pra comer mais nada Comprei as coisas que precisava E dá pra ver aqui o que Que vai ser um miojo Mas, gente, é um miojo Tipo assim, gourmet É o melhor miojo que vocês vão comer Na vida de vocês E ele é muito fácil de fazer Pra isso vai precisar de um requeijão Uma calabresa Ou bacon Eu queria bacon Mas não tinha Só tinha calabresa Então foi calabresa mesmo Sei lá como fazer O que você tá de calabresa depois Porque, obviamente, eu não vou usar tudo isso E também um miojo Isso aqui é tipo água pra mim Então nem conta, é óbvio que eu ia comprar Eu bebo muito Inclusive precisava diminuir, tá? A quantidade Mas bora cozinhar então Vou começar colocando água pra esquentar Pra gente fazer o miojo, tá? Aê E vou cortar a calabresa Não achei nenhuma tábua aqui Acho que não tem Então vou ter que cortá-la no prato mesmo Será que não tem mesmo? É, não, não tem mesmo Ó, a gente não vai precisar de muita calabresa Tipo assim, isso aqui já é o suficiente Isso aqui, sei lá Vou levar pra casa amanhã Não sei o que eu faço Tem que tirar uma pelezinha, né? Que vem por cima Ou não vem Será que se comer morre? Porque eu tô com preguiça de tirar Acho que não, né? Mas é melhor não arriscar Vou fazer o negócio direito Já é fácil Mas quer fazer errado Nossa, gente Não tô sabendo descascar isso aqui Tá ficando horrível Meu Deus, que vergonha Eu deformei ela inteira Mas eu descasquei E nada mais importa Agora eu vou cortar em cubinhos Se quiser pode cortar em rodelas também Mas eu acho que pra comer Vai ficar mais gostoso Se for em cubinhos Vim e nada, né? Em formatos Pronto Em formatos pequenos Nossa, gente É que eu não sou a melhor pessoa na cozinha A verdade Ter um canal Que por muito tempo foi de receita Mas eu sou meio preguiçosinha Assim, pra cozinhar Mas o que importa É que no fim Fica gostoso Olha, tá incrível Amei E agora eu vou levar pra fritar Agora eu vou colocar o miojo Pra cozinhar E ao mesmo tempo Eu já vou adiantando isso aqui Pra fritar Não precisa colocar óleo Nem nada assim Porque ele solta bastante Agora só espera fritar E o miojo cozinhar E eu já volto O miojo tá cozido E eu tirei a água dele, tá? Deixa só ele Vou pôr o tempero Esse aqui que eu peguei Ele é de galinha suave Mas pode ser do sabor que você quiser O que eu mais gosto é de carne Vou mexer E agora que vem o negócio Eu vou colocar aqui, ó Uma colher de requeijão Nossa, gente Isso aqui fica muito bom Só de fazer isso aqui O miojo já melhora mil por cento Mas vai colocar mais negócio ainda Pera aí Mas ó Mistura também E ele fica muito cremoso Quando você faz isso Se quiser pode até pôr mais requeijão Mas eu acho que assim Já é suficiente Já tá uma bomba, né? E pra finalizar Eu vou pôr a calabresa Que eu já tinha fritado Gente, eu falei que era receita de preguiçoso Então não quero ninguém me julgando Porque eu trabalhei o dia inteiro E façam aí Vejam que é bom Que daí sim Vocês podem opinar Mas isso aqui fica muito bom E tá pronto Eu juro, vocês não tem ideia Do quanto isso aqui ficar bom, não Vou colocar uma coquinha zero E aí eu vou comer Gente do céu Que fome Eu não costumo ficar tanto tempo assim Sem comer, não É que tava correria hoje mesmo Vamos ver Gente, não tem erro É uma receita muito fácil E eu fiz ela em tipo, sei lá Menos de 10 minutos Perfeito Vou comer tudo isso aqui agora Enquanto eu vejo Algum vídeo no YouTube Eu sei que não faz bem comer assistindo Mas Aí eu gosto Com uma preguicinha De enfrentar essa louça Eu acho que vou bem deixar aqui Aí amanhã eu acordo mais cedo E dou uma arrumada em tudo Já coloquei pijama E meu O banheiro daqui Ele é muito pequeno Então vocês estão do lado de fora na porta E que tá me irritando esse barulho aqui Vou começar a fazer agora O meu skin care Eu vou só lavar o rosto aqui E aí eu vou lá com vocês pro quarto Por causa desse barulho aí Que tá me irritando Ó O sabonete que eu vou usar É esse daqui Que é um sabonete facial Pra pele mista e oleosa Da Paiô Eu recebi ele Tem umas duas semanas E assim gente Minha pele já tá outra Eu gosto dessa textura dele Que ele faz bastante espuma E ele deixa o meu rosto bem limpo Sem ressecar também Sabe Que isso é bem importante pra mim Porque tudo bem Que eu tenho pele oleosa Mas eu também não quero ficar com a pele seca né Tem que ser um meio termo E com ele eu consigo chegar Nesse equilíbrio Agora eu vou usar esse tônico A destringente Tanto ele quanto o sabonete Eles são da mesma linha Que é pra pele mistas e oleosas Que é o meu tipo de pele Mas não é um produto Pra pele acneica tá E eu tenho gostado de usar Esses dois juntos Porque eles me ajudam A controlar a oleosidade Principalmente no calor Que tem feito ultimamente Gente sério Eu não sei o que que rola Mas chega o verão Minha pele fica uó Fica muito oleosa E aí usando essa dupla Eu tô indo dar uma controlada Nessa oleosidade E uma coisa que eu gosto também Desse tônico É que ele vem até escrito aqui ó Que ele tem ação anti-brilho Então ele tira a oleosidade Mas não deixa a pele ressecada né Vale ressaltar isso Mas não deixa a pele também brilhante Sabe aquele negócio Fica feio Não Depois de passar o hidratante Ela vai ficar com aquele vício bonito Sabe Mas existe diferença Entre esse brilho Que é bonito E a oleosidade Sabe Então oleosidade não vai ter E eu sinto também Que ele cumpre o que ele promete Aqui na embalagem Que é reduzir os poros Nessa região do nariz Eu costumo ter poros bem abertos E aí quando eu passei Ele também deixa os poros Mais fechadinhos Sabe Ó eu nem passei hidratante ainda Mas só pra vocês verem Que a pele não fica oleosa Mas tem que falar Não ficar ressecada Pode ver que ela fica com Esse vício bonito Sabe ainda Então pra quem tem pele mista E oleosa Pega essa dica aqui ó Porque essa dupla é perfeita Mas pra fechar com chave de ouro Eu vou vir passando Um hidratante Que não pode faltar né Esse daqui é o gel hidratante Anti acne Também da Payot Vou colocar aqui ó Só pra vocês verem a textura Mesmo ser em gel Ele ainda é firminho Eu gosto disso Vou passar por toda a minha pele Pra hidratar E pra prevenir acne E olha essa pele Não gente sério Eu uso esses três produtos E assim Eu não quero guerra com ninguém Porque eu sinto que a minha pele Fica muito bonita Ela fica com uma luz Muito bonita Sabe Se você tem pele mista Ou oleosa Então se você tem pele mista Ou oleosa Você precisa desses produtos Eu vou deixar o link Do site da Payot Aqui na descrição desse vídeo Pra você correr lá E garantir os seus Porque sério Eu não troco por nada Eu vou ser assim Meus aliados nesse verão Pra não sofrer tanto Com oleosidade Fora essas embalagens Olha que coisa mais linda Não sério Eu sou apaixonado Não adianta Vou assistir um filme agora Se eu tô criando coragem De logar minha Netflix ali Porque eu Ai tô preguiça Tô cansado na verdade Mas vou achar algum filme Pra mim assistir E já vou terminar Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu tava com muita saudade De gravar pra cá Quero voltar a postar aqui Com um pouco mais de frequência Um pouco não Bem mais de frequência Não vai ser a mesma coisa Como antes Já avisando De dois, três vídeos na semana De época que eu postava Tipo cinco na semana Mas sei lá Por aí eu estarei Logo eu volto pra cá Mas é isso gente Me segue no Instagram Porque lá eu tô literalmente Todo santo dia E um beijo Até mais